O que é o NOMAD? De treinamento por algum tempo, é possível que tenha tido contato com o nosso cara. Acha que esse desertor pode identificar ele? Só tem um jeito de descobrir. Capitamos uma conversa sobre o cartel estar procurando um desertor nas montanhas. Encontre esse cara e o traga aqui. Ele pode nos contar muito sobre o programa de treinamento do cartel. O que é que você espera? A partida é da madre com todo. Vamos ensinar de quem manda. Esparem! Estão vindo direto pra gente. Aperte os sítios. Aperte os sítios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que demorou tanto? Ele nos descobriu, atrás dele. Calma, caminhe. Não me encosta! Fale comigo, pinte pendejo. Quem é o desertor que vocês estão procurando? Um pouco os huevos, maricão de merda, que fugiu do campo de treinamento. O chefe falou pra fazer dele um exemplo pros outros não terem a mesma ideia. Vamos arrastá-lo de volta e deixar os outros recrutas baterem nele com machetes. E onde tá esse bostinha de galinha agora? Não temos certeza ainda, mas estamos chegando perto. Uma das equipes de busca acha que encontrou o rastro dele. Onde tá essa outra equipe de busca? Me fala e talvez te deixe ir. Ok, ok, Tinga. Nos aproximando do desertor. Vamos varrer a área onde ele foi visto e ver se conseguimos encontrá-lo. Onde tá esse bostinha de galinha agora? Fãam, tá? Fã. 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 Vamos lá. Meu Deus, você acertou o cifil. Estou vendo outra equipe de busca. Temos que estar no caminho certo. Cartel se aproximando. É melhor andar logo e achar esse cara antes deles. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo. Puta madre! Sai de perto de mim! Me deixa aí! Cala a boca. Agora eu falo e você escuta. Mexa a cabeça se entendeu. Vai, anda. Estão vindo direto pra gente. Qual é a ordem, chefe? Cai. Vai. Vai. being 홍ir. Atenta. 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 Por favor, não me levam de volta pra lá! Por favor! Eu imploro! Eu não aguento! Tá me ouvindo? Ya, brother! Não aguento! Eu consigo! É descritível! O que eles me obrigam a fazer? Eles me deram um martelo e me fizeram matar um garoto de 15 anos! Me obrigaram! Se no escuro, eu ainda posso ouvir os gritos! Prefiro morrer a voltar! Me ouvindo? Me mata agora! Me mata! Andale, peterro! Pelo amor de Deus, garoto! Pareço um cartel pra você! Esperou! Opa! Senhor! Senhor! Petro E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Você quer fugir do cartel, Emílio? Posso fazer acontecer? Mas preciso uma coisa de você. O que pode me dizer do homem comandando o acampamento? Um caralho? Eu não sei. Ele é gringo. Grandão. Tem ondas que parecem pedra, saca? Esse malo. Até os guardas sem medo dele. Ele tem um nome? Um dos instrutores chamava ele de... Buckhart. Ah. Carl Buckhart. Sabe de quem ele tá falando? Tinha um sargento Buckhart com os Rangers quando eu tava no deserto em 2003. Trabalhamos juntos algumas vezes. Merda! Volte para a sua equipe. Vou avisar a Langley e ver o que descubro sobre Buckhart. Um... Segundo. Vamos lá. Um... Vamos lá. Vamos falar. Emílio nos deu um nome, Kyle Buckhart. O cara é americano? Se ele for o cara que eu tô pensando, ele era um ranger do exército. Até servimos juntos por um tempo. Um ranger? Não, de jeito nenhum. Bom, mas tá tentando confirmar agora. Ela vai nos retornar assim que tiver certeza. Esse chulo é uma rãsia. Sembolla, vai, hein, por puta. Sembolla, vai.